Oi, oi! Eu sou a Luana do blog Estante da Lulis e hoje vou mostrar pra vocês os meus achados de sebo do meu autor preferido, Sidney Sheldon. Curtiu? Então pega um café e vem comigo! Primeiro vídeo do canal, finalmente! Já quero convidar você pra se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar. Você também que me acompanha lá no blog, sejam muito bem-vindos ao canal Estante da Lulis. E nesse vídeo de estreia, eu resolvi trazer pra vocês os meus achados de sebo de um dos meus autores preferidos, que é o Sidney Sheldon. Quem me acompanha lá no blog já sabe que eu sou uma grande fã do autor, faltavam alguns títulos para acrescentar a minha coleção e agora que eu os encontrei, eu vim aqui compartilhar com vocês. O primeiro deles é esse aqui, Manhã, Tarde e Noite, onde a gente conhece o Henry, um poderoso bilionário que acaba morrendo sob circunstâncias suspeitas após anunciar que ele mudaria o testamento dele. Aí aparece uma filha dele, a partir desse momento começa uma investigação que vai revelar uma poção de coisas. Enfim, uma trama bem intrigante. Essa edição aqui é da Editora Record, não está tão bem conservada quanto eu gostaria que eu estivesse, mas como eu ainda não tinha esse título, eu resolvi ficar com ele mesmo assim. Aí eu encontrei esse aqui, também da Editora Record, essa edição aqui já está bem melhor conservada, tá bem bacana. É de 92. Gente, eu tenho tantos livros da Editora Record, eu acho que eu tenho aqui na estante mais de 70. Inclusive, dava até pra estar fazendo um vídeo aí, trazendo essa coleção imensa que eu tenho da Editora Record. Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários que com certeza eu faço pra vocês. Gente, escrito nas estrelas. Aqui, a gente vai conhecer a Lara, a protagonista da história. Ela acaba assumindo o lugar do pai dela depois que ele adoece. Ele trabalha na cobrança de aluguéis de uma pensão, fica doente e ela acaba assumindo o lugar dele. A partir daí, ela conhece um hóspede que vai apresentar a ela o mundo dos empreendimentos imobiliários. Um hóspede que vai ensinar a ela muita coisa sobre finanças, sobre negócios imobiliários. E a partir desse momento, ela vai começar devagarinho a construir o império dela. Não são muitos os livros que eu acho sensacionais. E esse aqui, com certeza, é um deles. E por último, mas não menos importante, Areias do Tempo. Essa aqui é uma edição de 89. Se eu não me engano, tem uma edição que saiu em 95 também. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errada, não me recordo. Mas essa edição que eu tenho aqui é de 89. Também está em bom estado. E o enredo deste livro se passa na década de 70. Em meio à disputa entre os nacionalistas bascos e o governo espanhol. Um guerrilheiro acaba soltando dois prisioneiros. O coronel vai atrás deles, invade um convento. Com a invasão desse convento, acabam fugindo quatro freiras. E a partir daí, que a trama vai começar a ficar interessante. Eu não achei tão interessante assim. Não sei se pelo cenário do enredo, mas enfim. É um dos romances do Sidney Sheldon que realmente não me chamou muita atenção. Não me agradou muito. Mas é claro que vale super a pena eu tê-lo na minha coleção. Bom, esses foram então os livros do autor Sidney Sheldon. Que eu adquiri no sebo, que estava faltando aí para a minha coleção. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Com certeza vai ajudar muito aí para o crescimento desse canal que está só começando. Deixe também aí o seu joinha se você gostou do vídeo. Me acompanhe também nas redes sociais que vão estar aparecendo aí. Eu compartilho muita coisa bacana por lá. Gente, beijos e até o próximo vídeo!